Como corrigir a sobrancelha? Check! Você vai precisar de uma sombra e um pincel chanfrado no cupido da boca, uma linha reta lateral do nariz, encontrou o ponto A numa linha V, na aba do nariz encontrou o ponto B no segundo cupido da boca, rente a aba do nariz numa linha V, encontrou o ponto C agora você vai contornar toda a sua sobrancelha com a sombra rente a raiz da sobrancelha vai pentear com o pincel chanfrado pintando dentro da sobrancelha sem sair pra fora agora você vai pegar o pentinho de sobrancelha e vai esfumar penteando dentro da sobrancelha limpa toda a sombra que ficou fora do desenho com o contonete com o pincel língua de gato e um corretivo em creme você vai desenhar rente a raiz da sobrancelha embaixo e em cima, contornar tudo mesmo, cuidado pra não entrar no desenho com esponja úmida você vem dando batidinhas pra esfumar esse corretivo aplica um iluminador rente ao arquinho da sobrancelha, agora você aplica uma máscara de cílios em colô em toda a sobrancelha e prontinho com a sobrancelha e prontinho com a sobrancelha e prontinho